E aí, meus Bidos Marvels! Bom, galera, hoje estamos aqui para reagir e comentar sobre o último episódio da primeira temporada de Miss Marvel intitulado, se eu não me engano, Nada Pode Mudar. Podem ver que o ambiente está totalmente novo aqui. Não sei o que é normal. Nada pode normal? Você viu o título do episódio? Não sei o que é normal. Ué, não tem nada pode mudar. Bom, enfim, vai estar aparecendo a correção aí se estiver errado. E aí, podem ver que o ambiente está totalmente diferente, porque a gente está mais em uma casa da nossa tia, que é um lugar totalmente diferente para nós gravarmos. Foi isso aqui que deu para fazer para a gente reagir com vocês. E aí, a gente comenta sobre o episódio após finalizá-lo, este grande último episódio de Miss Marvel, que pode ser muito bom ou pode destruir a série para sempre. Bora lá! Não que esteja das aquelas, né? Mas ela começou ótima! Este é o ponto! Ela pode voltar ao que ela começou, ou ela pode cair! Nossa, brinca! Minimamente estranho... Você viu a mulher falando que eles não querem machucar? Tipo, no episódio anterior eles tacaram um drone com uma metralhadora e explodiu a casa deles? Para falar, ah, não é letal, tá bom? Meu Deus, eu sou a mulher. Meu Deus! Você é o quê? Oh meu Deus! Eu não tinha ideia! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu não tinha ideia! E nós confiamos em ela, certo? Não se vestir assim. Sim. Fez o uniforme dela. Ah, isso facilita as coisas. Ahem. 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 Describilem praticamente everyone here. See, this could take a while. Ahem. I'll cry lack of quotes. Excuse me. Na verdade, isso era Abraham Lincoln. O que é? Vocês são dois assistentes. Você tem um corpo? Eu gosto de ter um corpo. Continua olhando! Esse cara não tinha aparecido antes. Não. Os de farses da Marvel. O que você está usando? O que você está usando? O que está acontecendo? Aquele poder que a mãe jogou para ele, lembra? Não, lembra mais. Eu sinto que estou sendo cruzado do interior. Acho que o corpo dele não vai aguentar. Sai! Sai! Acho que ele não está controlando. Será que é porque ele não é escolhido? É onde eu filmo meus TikToks. E eu te dou por salvar a minha vida. Não sei. A felicidade dela. Está usando a mesma. A felicidade dela. Ei, estamos terminando com os indivíduos melhorados enquanto falamos. O que é mais? Evacuá-se agora, Dever. Você ouve? Então, BDC. Cale em todos os outros unidos. Agora. Por que? Não, Cousin Camarão, né? Não. Não, não. Você nem gosta do BDC? Não. 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 Será que vai dar merda? Mano, olha o tamanho dessa arma. Tá me falando que isso não é letal. Os caras da academia, meu. Legal. Não. Que da hora. Só o Bruno fazer um negócio desse, mano. Nossa, o Bruno é muito gênio, mano. Nossa, achei que ele estava mexido. Olô. Ainda estão desenvolvendo os dois. Eu acho que sim. Ai, que ótimo! Por que? Bom, pelo menos ele acertou o novo. Mario! Tchou! Nossa! Caraca, que banjo de burro! Tchou! Não, olha lá! Parecendo The Boys, os caras que não era pra tá brigando, tão brigando. Mano, por que vocês só não saem daí? Nossa, pelo menos uma fração dos quadrinhos. 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 Trouxa. Isso significa que você está recolhido de sua responsabilidade. Uma unidade vai ter que fixar o seu problema. Vá fora, agora! Você deseja que você tenha gostado do filme. É, não. Era ele meu otário. Ah, muito legal! Do TikTok eu fiz isso. E o que? Ela foi minha filha. Então é isso mesmo. Me derrubou e me derrubou minha vida. Acho que era o testo de beta. Venha celebrar esse frio. Ah, que fofo. O que é isso? Kamal significa... Marvel. Não. Eu não sei quem é isso. Você é certeza. Você é a nossa própria Miss Marvel. Nem a pau. Nem a pau. Ah, muito fofo, mano. Não. Ah, como é homem. Isso. Eu tenho a faculdade. Não, não. Eu tenho a faculdade. Diz... 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 Kamal, tem alguma coisa diferente... Neste... Neste... Como uma mutação. O que é isso? Não, mas calma, agora eu fiquei confuso Vem, o que aconteceu? Então, tem duas opções Nos quadrinhos, a primeira coisa que mostra o poder dela é a transformação Tipo, porque como o trabalho da Kamala Khan envolve metamorfose nos quadrinhos Ela não só pode mexer o corpo dela, transformar o corpo dela em várias coisas Como uma mão gigante, uma perna gigante, cabeça gigante Como ela pode se transformar em outras pessoas Não, ela não se transformou na Capitão Marvel Essa aí é Capitão Marvel, Capitão Marvel Como você sabe? Mano, porque ela olhou pro bagulho, viu o quarto que tá todo cheio dela e falou Não, não, não Ela nem olhou no espelho Então, é isso que me pegou Porque eu fiquei esperando ela iria olhar no espelho Como ela não olhou no espelho, não deu pra... Não é, não é a Kamala Não, mas desde que eu lancei, a Capitã Marvel não agiria assim Não, 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 não Não, 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 não Me parece a Miss Marvel Por que que a Capitã Marvel não ia falar não, não, não? Por que que a Capitã Marvel ia, tipo, olhar? Sei lá, a Capitã Marvel ia olhar Ela não ia falar Ela só ia ir embora Ia falar, onde é que eu tô? Um negócio mais simples Não... Não é simples? É que ela falou não três vezes Não, não, não É muito mais infantil É mais, tipo, juventude É mais, tipo, ai, meu Deus Não, não, não O que que tá acontecendo? Não acho É, eu acho que... Eu acho que tá mais pra ser a Capitã Marvel É que ficou muito estranho, tipo O bagulho começou a mexer do nada E ela foi puxada Só se continuar no The Marvels O Marvels começa com a Capitã Marvel A Capitã Marvel enfrenta os negócios E aí vai acontecer alguma coisa com ela Que vai puxar a Miss Marvel E ela vai ser levada pra outro lugar Aí faz essa conexão Acho que é o mais provável Eu pensei muito pelo penteado Também A menos que eles tenham mudado o penteado Eu achei que a Capitã Marvel Estaria no penteado dela Do Ultimato Não, mano Passou um tempo, não passou? Sim, passou Mas ela pode manter o penteado Sim, mas... Passou um tempo Entre o começo do Ultimato E o final do Ultimato Ela tá tendo cabelo E aí, Ana O que você tem a dizer Seu último episódio? Legalzinho Legalzinho? Nada mais Por que você não curtiu? Não achei nada demais Não, mas então O que você não curtiu? Tá Tipo, eu tô falando que Nossa, tem uma coisa que eu não gostei Mas, tipo... Você gostou de tudo? Não Então, o que você não gostou? Achei sem graça Como assim? Não teve... Tipo, não teve nenhuma... Da hora Tipo... Bacana Terminou Fechou Tudo certo Sim Melhor que os outros dois episódios? Não sei se é melhor que o último não, mano Sério? É Nossa, mano Não Não, o Bruno foi legal O Bruno foi da hora Gostei da menina A patrocinha aparecendo Sim O irmão dela Sim O que foi isso? Então, o que... O que você não gostou? Ah, mano Achei a desculpa do disforme Meio esfarrapada Mas, basicamente Todas as coisas da Marvel Tá assim Nome também Achei bem esfarrapado Foi uma cena fofa Mas eu achei bem... É Discord Também o negócio das agentes lá Achei meio... Sim Acho que faltou desenvolvimento Como eles ficaram nesse negócio Meio vai pra lá e vai pra cá Tirou tudo Achei tudo meio meme Mas também não foi ruim Não posso falar que foi Nossa, lixo Foi legalzinho Foi melhor que o Final Cabo da Lua? Como o Cavaleiro da Lua? Nossa Beleza Olha, é tão esquecível Que vamos considerar Não, vai Agora eu quero lembrar Não lembro Jacaré Grande Aí o Concho grande Aí Na hora que o Cavaleiro da Lua Ia derrotar A gente não viu ele derrotando Aí ele tava no chão A outra virou Super-Eran do nada Eu acho que é um empate legal Eu acho que é um empate legal Ah, não acho não Então fala Ah, mano Eu acho que Eu acho que Ele é um bom episódio sozinho Ele Se ele pega Como ele Continua O que a gente viu Nos outros Dois episódios Que desenvolveu muito fraco Aí Fica Fica Mé Fica bem meme mesmo Porque Ele Ele traz todo esse arco Envolvendo o controle de danos Que a gente não viu Desenvolvimento Por exemplo A única vez que a gente viu Um foco no controle de danos Foi um único episódio Que foi exatamente Esse cara Conversando com a mulher E você vê que ele tentava Dominar a cena A mulher chegou Dominou em cima dele E é isso E aí o controle de danos Atacou a Miss Marvel E aí ficou Quando a Miss Marvel Conheceu a mãe do garoto E beleza O controle de danos Acabou aí Aí o controle de danos Volta só agora No último episódio E aí eles falam Não A gente não é letal A gente não faz as coisas assim Pelo menos o cara age assim Então dá a entender que Ele e a mulher Agem diferente Tanto que aí no final Ele acaba brigando com ela Ela toma uma bronca A gente não sabe Se ela vai ser presa Se ela vai tomar um bronca Se ela vai ser expulsa Não Ela só tomou uma bronca agora Ela fez algo de errado E aí Parece que não tem consequências Para a personagem em si Como um todo Ao mesmo tempo Que não teve desenvolvimento Para a gente ver Qual que era a diferença dos dois Como eles agiam E aí eu acho que ficou Muito falho também E aí Com esse lance Da viagem Da Miss Marvel Nos últimos dois episódios Também estragou Porque foi uma coisa Tão fraca Que aí Eles correram tão rápido No penúltimo episódio Que aí A gente simplesmente Tem que aceitar Que a relação da mãe Com a Kamala Tá ótima Porque Linda Mano A mãe da Kamala Tá tratando ela muito bem E beleza Por conta do penúltimo episódio E aí a culpa Tudo que tem de ruim Nesse episódio É culpa Do penúltimo episódio Porque eles fizeram Muito apressado Muito lerdo O episódio 4 Muito rápido O episódio 5 E o episódio 6 Só teve que resolver Eu acho que ele resolveu De uma forma bacana Eu acho que tipo assim Ele não traz aquela sensação Do Dos episódios Tipo Falcão Constitucional VandaVision Ou Hawkeye Que tem vários núcleos E eles tem que resolver Todos os núcleos Ao mesmo tempo E aí você tem Falcão enfrentando aqui Não sei quem Enfrentando lá E aí vai tudo ao mesmo tempo Acontecendo E parece uma bagunça Assim Esse eu senti até uma vibe Meio Stranger Things Tipo Ele começa Com algo acontecendo Que seria O Bruno e o garoto fugindo Aí tem um desenvolvimento Eles tem um plano Que eles falam assim Tá Como vamos resolver isso E lutar contra o controle de danos E aí Você tem até tipo Um pouco de conversa Entre os personagens Então tipo Um desenvolvimento ali legal Da relação Até mesmo tipo Do primo Do irmão Resolvendo com o crush Aí O Bruno conversando Com não sei quem A Narkia A Narkia né É isso né A Narkia conversando Com a garota famosinha E aí tipo E aí eles se resolvem Tipo Achei bonitinho A conversa E aí Todo o plano dele Sendo colocado em prática Eu também achei muito legal Tipo A música tocando É o controle de danos Entra e tal O negócio Bem Bem team mesmo Bem Eu acho que conecta muito Com os primeiros dois episódios Então eu acho muito legal E aí é por isso que eu acho Que o problema tá mais No meio Do que no último episódio Porque o último episódio Comunica muito Com o que a gente tava vendo No primeiro e segundo episódio Só que eles não podiam ter ido Pro caminho que eles foram No terceiro, quarto e quinto episódio Eles tinham que ter se mantido Mais próximo Do primeiro e do segundo Tanto que o diretor Do último É o diretor do primeiro Então você vê até mesmo isso Na comunicação Em relação ao plano O plano como eles vão fazendo E aí tem o Giz E o Giz vai se mexendo Vai formando os personagens E ao mesmo tempo Essas pequenas coisinhas Você vê que eles não abusam tanto Nesse último episódio Acho que até por Manter um foco mais Em finalizar tudo Mas ele ainda tem as suas brincadeirinhas E ele ainda tem um foco maior Na relação entre os personagens Algo que se perdeu bastante No episódio 4 e 5 Enquanto os primeiros episódios Tavam muito focando Na relação dos personagens Em criar desenvolvimento Em mostrar como que a Kamala Se envolve com cada um Nesse último episódio O episódio 4 e 5 Eles tiveram que Eles foram pra outro caminho E aí agora Esse episódio Teve que resolver muita coisa Aí eu acho Que realmente Algumas coisas Acabam ficando Mais sem graça Mas é mais culpa Dos outros dois Porque faltou o desenvolvimento Do que por culpa dele Porque ele tem que resolver tudo E aí ele age da maneira Que dá pra agir Com o que foi deixado Por assim dizer Tanto que eu achei estranho Porque o episódio exterior Ele acaba meio que Naquele clímax De Nossa Explodiu o lugar do Bruno Aí eles não falam Tipo Sabe Não mostram a consequência Disso pro Bruno Tipo assim Nossa explodiu a minha casa Porque Aparentemente ele tava sem mãe E pai Certo Então aquele lugar Era o lugar que ele morava Ele não falou muito Tipo da tristeza Na verdade eu acho que Isso até pode ter dado um motivo Pra ele querer ir embora Porque no fim ele foi embora Que era o que você queria Que ele fosse embora E deixasse aqui a Malacan Pra lá Ele foi embora Seguir a vida dele Como um gênio Certo E E aí diante disso A gente tem O Cameron E aí teve Então Aí teve a explosão No episódio exterior Que deu aquela sensação de Nossa Explodiu Deu merda Meu Deus O Bruno vai estar no hospital O outro vai estar fugitivo Vai estar acontecendo Os dois estão fugindo Muito simplesmente Como se Como se a explosão Não tivesse afetado eles Beleza que a gente vê O fogo atacando Embaixo né Explode embaixo Mas Sei lá né Eu Achei que poderia ser Um gancho melhor Mas também Com o que eles tinham Entre episódios 4 e 5 E aí foi aquela coisa Também Achei muito Paia O uniforme Porque Foi a mãe mesmo Que viu Aquele lance Da corrente Do colar Então Ela tem a ideia De falar Nossa Vou fazer o uniforme Da minha filha E vou botar O uniforme dela E Não faz nem sentido Porque aí muita gente Viu comentar pra mim Tipo assim Que o Que o colar Antes Era o uniforme Da Kamala Então tipo O colar Destruído Ainda tinha um significado Envolvendo a Kamala Tipo assim Pô não Mas ainda é o colar Não é tipo uma coisa qualquer É o colar Que tem o nome dela E aí o nome dela Virou o símbolo Como se tipo Representasse A transformação dela Em heroína Entendeu Meio Aí tipo Se você pensa na mãe A mãe fala Vou homenagear minha filha Por que que ela faria o símbolo Do bagulho quebrado Quando ela podia muito bem Fazer o símbolo De como é o nome da filha dela Sabe Fica muito E aí Mano O tempo que teve Pra fazer esse uniforme Tipo Elas resumiram naquele episódio Elas decidiram ir embora Elas devem ter demorado Um dia Pra voltar pra New Jersey Eu acho né Pra fazer sentido Com os acontecimentos também Do que tá rolando em New Jersey Aí ela chegou lá O uniforme tá pronto Lá numa caixa Tá embalado Tipo Caraca velho Quem que foi o Mercúrio Que fez isso daí Então Isso ficou muito Muito paia Tipo assim A gente só tem que aceitar Só que aí Eu imagino muito Como O problema tá No roteiro Do que na direção Porque a direção é bacana Cara Esses caras eles são Principalmente se você Junta primeiro e último episódio Se você corta tudo Primeiro e último episódio Que são os mesmos diretores Eles tem uma forma mais legal E dinâmica De fazer as coisas Você sente maior velocidade A brincadeira que eles fazem Envolvendo efeitos Envolvendo algo meio Aranhaverso E também Até mesmo nas cenas de luta Pô Achei muito legal Aquela hora que o Cameron Começa a enfrentar E a câmera Ela tá mais ágil Ela não tá só Tipo assim Corte, corte, corte Ela vai acompanhando Ele vira pra cá Vira pra lá E vai junto com o personagem Enquanto ele tá se movendo Então É muito legal a direção Só que O roteiro eu imagino Que ele tem falado assim Então A Kamala vai ganhar o uniforme E os caras Como eles dirigem Só um episódio Um episódio Outro Não tem como eles Tipo Nossa, mas E o episódio E o anterior Aí eles pensam Não, mano É o seguinte Tem que ter o episódio O uniforme No último episódio Aí eles falam Ah Então Beleza, né Porque fica muito estranho Não é tipo O Falcão No Cidade Invernal Que eu acho Que no episódio 4 O Bucky Vai falar Ah não Acho que no episódio É no mesmo episódio, né Bom, mas enfim É o Wakanda Né Tipo Shuri e tal Eles fazem o uniforme Muito rápido Mas enfim O Bucky Pede lá um favor Para as Wakandanas E chega no final do episódio E tem o uniforme Do Falcão No Cidade Invernal Só que é o Wakanda Gente Tecnologia Os caras são do futuro Tipo O que a gente tem aqui De ideia É de que a mãe Construou o uniforme Numa viagem de avião Entendeu Isso é impossível De ter ficado lindo Daquele jeito Em nenhuma viagem Então Ah Muito estranho Eu acho que o maior problema Desse episódio São os episódios anteriores Ele Ele para resolver Ele tenta dar o seu máximo E eu acho que Principalmente no quesito Coração Eu acho que ele tem muito coração Tipo Na conversa com o pai A conversa O final ali Entre os personagens O final mesmo agora Tipo A conversa dela Com o Bruno E a Nakia Eu achei muito legal Porque me pareceu muito Os atores Tipo Tipo Um making of Assim Eles conversando E até teve uma hora ali Que parecia que não tinha mais fala E aí eles fizeram uma brincadeira E eles riram Então tipo Acho que em relação A atores A família da Kamala Khan Tudo isso Tudo isso está muito legal Está muito bem estabelecido Só precisava de um roteiro Mais coeso E que encaixasse mais Com tudo Porque Eu acho que os atores São muito carismáticos A química Em todos eles Funciona muito bem Eu gostei muito da entrada Da garota famosinha Pro time Só que também Soa muito solto Tipo A garota famosa Apareceu no primeiro episódio E no último episódio É isso Ela apareceu no segundo episódio Falando tipo assim Nossa Eu fui salva pela Miss Marvel E é isso Gosto do final Dela falar assim Ah eu sabia que era a Kamala Mas não falei nada Acho legal Porque assim Seria muita estupidez Ela ter trabalhado com a menina Na escola E assim O uniforme da Kamala Não escondia muito bem A cara dela Quando ela salvou a menina Então Gosto que ela Tipo Soube o segredo Mas ela decidiu Não falar nada Agora Em relação Ao É A como isso Chegou no último episódio Eu acho que o problema É exatamente do fato de que Eles saíram de New Jersey A gente teve três episódios Em New Jersey Onde Tava Tava Desolvendo as coisas O 4 e 5 Se perderam Indo lá Pra PQP E aí Voltou no último episódio Agora E aí Eles meio que juntaram Tudo que tava do primeiro Segundo e terceiro episódio Que eram os episódios bons E aí Foi o que ferrou O que ferrou Foi o episódio 4 e 5 Pra Miss Marvel Pra Pra série Como tudo assim Porque o final Tenta dar o seu máximo Em relação a isso Forma os poderes Acho legal Homenageia ali um pouco A Miss Marvel nos quadrinhos Aí Enfim O É Eu preciso falar Sobre a palavra Né Porque assim Eles indicam Mas também pode ser Que não seja Que o O Qual que é o nome do moleque? Bruno O Bruno vai e fala assim Ah Eu dei uma olhada Nos seus genes E assim Os seus genes Não são tão assim É tipo É tipo uma mutação Mutação Lembra Mutante Então X-Men Mas mutação É uma palavra Muito ampla Ela poderia indicar Também Que a Kamala É uma inumana Ele só não sabe Porque o Bruno Não é também O cara mais inteligente do mundo Ele não sabe Que existem mutantes Ele não sabe Que existem inumanos Então não tem como Ele falar pra ela Tipo assim Ah então Seu sangue é de mutantes Seu sangue é de humanos Isso vai ficar Pro futuro Porque a Marvel Quiser decidir O lance é A Kamala vai continuar Usando Essa pulseira Ou ela vai Porque já meio que falou Que os poderes dela Que o bagulho só desperta Ela é inumana Ela não é mutante Só que Mutante é um jeito fácil Pro MCU É uma droga Pros fãs da Miss Marvel Como eu Mas Eu admito Que eu entendo Não gosto Mas eu entendo Porque a Marvel Agora não vai estar Preocupada em trazer Os inumanos Ela está preocupada Em trazer o Quartete Fantástico E os X-Men Então Você já conectar Aqui a Kamala Khan Os X-Men Sem contar que Nos quadros Eu também nunca vi muito assim Nossa Miss Marvel Inumana Isso faz uma grande diferença Pra vida dela Eu acho que pra Nossa Miss Marvel Se ela fosse mutante Ou inumana Entendeu? Ela só não é humana Esse é o Esse que é o que importa Por assim dizer O lance é A descoberta dela Como pessoa E a série Trouxe isso Do jeito dela Sem O lance dos poderes Que a gente conhece Pelo personagem Acho muito até Que no filme Da The Marvel Eles possam trazer Os poderes de verdade Dela Dela se descobrindo Ela já tem o uniforme Já está pronta ali Como heroína Já foi levada Para a Capitã Marvel Já esbarrou Agora com a Brie Larson E vai ter a Monica Rambeau The Marvel está vindo Já falou que vai retornar Em The Marvel The Marvel É o ano que vem Então assim Com maiores efeitos visuais Também Acho que aí Eles podem trabalhar Eu até Cara Eu gostei muito Porque assim Os efeitos visuais Vamos dizer assim Não estavam 100% dos mesmos Teve alguma coisa Que te incomodou? Ah caralho Ah mano Me incomodou um pouco Na hora que ela estava gigante Que ela estava gigante? Me lembrou Me lembrou o Hulk Na 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 No Negócio do Homem de Ferro Hulk no negócio Do Homem de Ferro? Foi na Guerra Infinita Na hora do Wakanda Ah sei Me lembrou aquela cena Que ele está rindo Que ele está rindo Ah Não acho tão ruim Aquele efeito visual Não 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 é tão ruim Mas me lembrou Tá Tá Porque fica aquela cabeça pequena E o corpo gigante Assim Então É isso que eu vou dizer Porque pra mim também Eu achei estranho Ela com o corpo grande Mas eu gostei Porque faz parte Da estranheza Dos quadrinhos Porque quando você lê Os quadrinhos da Marvel É muito bizarro Tu vê a forma Que ela fica Com o corpo gigante E as vezes a cabeça dela Pequena Ou qualquer coisa que ela faz É muito estranho Tu olha e fala Mano que bizarro Tipo que poder feio Tá ligado Eu não queria ter esse poder Poder feio Mas faz parte da adaptação Da personagem Em relação a puberdade E tal Então Por mais que tivesse estranho Eu não conseguia julgar Tipo assim Nossa Quem fez visual ruim Porque faz parte de propósito Sabe Tipo assim Vai que foi proposital Vai que foi proposital Então eu consegui passar um pano Porque o estranho Pelo menos A estranheza Do corpo dela Com a cabeça Me remeteu A estranheza Que eu tive lendo os quadrinhos Então eu não consegui falar Nossa que feio Eu falei Caraca é isso mesmo É isso aí É feio assim mesmo Continua aí Marvel É isso que eu gostei É igualzinho aquele meme Do filme do Homem-Formiga Que a Feliz Que ele dá O presente da Feliz O presente da Feliz É horrível Eu amei É isso mesmo É total isso Cara E E aí o Cameron vai Encontra o outro Eu gostei que o cara Não veio pra cá Foi o negócio mais simples Ah Tem um amigo em Porto E aí vai te ajudar Porque eu achei Porque eles deram a deixa No episódio anterior Quando se você precisar De ajuda Me fale Então eu falei Mano ele vai voltar Só que não foi algo Como eu achei que seria Que aí seria pior Não eles foram Pra um negócio mais simples Aí Trilha legal Nossa Amo a trilha Nossa a trilha de Sonora Da Miss North É muito bacana Tipo assim Não só no quesito De músicas americanas Mas porque eles usam Muito músicas Muçulmanas paquistanesas E que tem uma vibe Que eu gostei Sabe Tipo assim É uma vibe que Vamos dizer assim Colocaria no chá É Não é Como eu posso dizer Não é uma vibe Que Poderia Estranhar Quem não é da cultura Quem não conhece a cultura Quem não vive na cultura Entendeu Tipo assim É um negócio que Tipo assim Me dá vontade de ouvir Mais Entende Então eu gostei muito Assim da trilha Dos personagens Carismáticos O problema É o roteiro Eu acho que é o maior problema Da série Porque a direção A gente foi vendo Com o passado dos episódios Tinha episódios bem dirigidos Tinha episódios mal dirigidos E é isso Influencia também Porque É um equilíbrio Tem o par do roteiro Mas também é a par da direção Quem pode ver Doutor Estranho Por exemplo Doutor Estranho Tem o roteiro ali É Mas tem uma direção Excelente E aí isso vai Entendeu Dando aquela encaminhada E aí Não, mas eu amo Doutor Estranho Não sou igual Os nossos tipos Entendeu Sem querer ofender Porque eles estão Dando a casa deles Para a gente gravar Mas enfim Ó, eu tô quieto É E aí foi isso Acho que eu falei Tudo que eu precisava falar Porque o controle de danos O problema Foi muito estranho O controle de danos Mas Era o que tinha Porque eles tinham colocado Isso no episódio anterior Para resolver Então eu tinha que resolver Mas eu gostei de ser Mais simples Eu acho que o maior Ponto positivo para mim Em relação a esse episódio Com os outros É que não é tanta coisa Ao mesmo tempo Tipo, ele junta muito bem A turminha Da Miss Marvel Para resolver Me lembrou muito Uma coisa Shazam Tipo, família Junta toda a galerinha ali Para resolver Stranger Things mesmo Junta toda a galerinha ali Criança Infantil Para resolver um problema Ajudando a protagonista E aí E é um problema menor Sabe Não tá envolvendo Vários outros núcleos Não, é um único núcleo Controle de danos Então Eu pelo menos Sinto que foi um episódio Mais centrado Entendeu Ele não tinha muito Para onde fugir E isso foi bom Ele não ficou muito perdido Como ele poderia ter ficado Ele ficou centrado E aí eu acho que ele teve Um tempo bom Pelo menos Nada me pareceu corrido Sabe Tipo, eu gostei do tempo dele O problema Era porque Tudo que aconteceu aqui Não tinha tido Um desenvolvimento Legal Nos episódios anteriores Mas aqui Ele foi centrado Então tipo Eu curti como final Sabe Então Aí fica Fica um meio Porque Miss Marvel Tem aqueles dois episódios Que acabam com a série Mas tem o final Show Tem o começo Excelente Aí assim É complicado Tipo, eu recomendaria Para alguém, Davi Eu Recomendaria Com ressalvas Eu ia falar assim Seguinte Esses dois episódios É muito triste Mas a personagem Cultura Família É muito bacana Eu dou um seis e meio É Eu acho que a nota Fica por aí Fica por um seis Sete Cada loteria Deixado num quatro Então Poucas ideias É Oito nominações No Emmy Nossa Nem me fala E o Pátria Nem foi indicado Que absurdo O Loki faz sentido O Loki foi Porque o Loki Eu não gosto Do roteiro Mas eu gosto da O Orif Teve Quatro O Orif Teve coisa Teve Nossa, o Orif Um absurdo O Orif Teve um cara que falou Nossa, é verdade O Orif Está na mesma categoria Que Arkane É um absurdo Eu falei Nossa, total Ah, não sei Por quê Ana, nível de qualidade Você que ama Arkane Por favor Pelo amor de Deus Eu acho o Orif ruim Cara, o Orif É médio Tem episódios Excelentes E tem episódios Péssimos E tem episódios medianos O excelente Tipo, tem Dois ou três Eu vou lembrar No episódio que eu olhei Foi péssimo Nossa, o Luthor Achei péssimo Achei horrível Achei chatinho Péssimo Mas enfim Vai Carguei Focando em Miss Marvel Recomendaria pra alguém Ana? Não Não recomendaria De todas as áreas da Marvel Quais você recomendaria pra alguém? Ah, mas aí são muitas Não, tem seis Incluindo o Orif Eu ganharia o Orif Mano, todas Menos essa Cavaleiro da Lua Ah, tá Ele vai falar Hawkeye, vai Ah, cara Eu fico meio bolado Que eles estejam É porque Miss Marvel Eu fico mais triste Porque eles começaram muito bem Cabra da Lua Foi um começo suave Entendeu? Essa começou Excelente Ah Eu fico com medo De mulher Hulk Agora, cara Porque eles estão Irmão com os personagens Que a gente conhece Não, que a gente não conhece Tipo, quais foram as Boas séries da Marvel? Do MCU Que a gente conhece Que a gente tinha Persona que a gente conhecia Tipo, a Kate Bishop Deu sorte de estar na mesma série Que o Clint Barton Mas assim A Kate Bishop É a protagonista E ela que rouba a cena Pouca essa ideia Mas enfim Foi a única que deu certo De verdade Mas tinha um contexto Cadê a linha da Hayley Steinfeld E cadê a linha agora dela também Por isso que eu vou pagar Pau pra Miss Marvel sempre Mentira Não vou pagar tanto pau Assim não Mas eu pago pra Patrice A atriz é muito legal Gostei muito dela Eu acho que ela vai Nossa, ela no The Marvels Ela vai Ela vai, ela vai Todas as cenas Ela pega pra ela, entendeu? Não tem nem condições Pra fazer Monica Rumble vai estar Não faz sentido Poderia estar Numa cena pós-crédito Pra contratar pros jovens Vingadores Só se for isso Então, é isso que eu pensei Mas é, não Não, o filme não O filme vai ser só Ask Capitães Marvels Por assim dizer Mas o nome eu achei fofo É porque eu também não lembro Do quadrinho Não, então Eu achei fofo Achei fofo Achei É, mas desculpa Mas foi rapaz Tipo, não tava sem ideia Do que fazer Então, mas pensa comigo Olha Só tínhamos duas opções Na verdade pra mim Só tinha uma opção A Gualiz era uma outra opção Que eu gostei mais Porque eu senti mais Família Velozes e Furiosos Torito Família, mano Ou era o que aconteceu na série Ou era Nossa, então Gosto muito da Capitã Marvel Eu sou pequena Miss Marvel Eu sou pequena Então Ou você Você tem a opção De que você se autodenomina Dessa forma Ou você tem a opção De que alguém Te autodenomina Dessa forma Eu prefiro que alguém Me autodenomina Eu sou pequena Acabou, viu Pode acabar o vídeo aí E eu gostei muito Da felicidade dela Dela, tipo assim Em inglês é Marvel Ela Digo Cara, eu dei a inversão Eu falei Ai, que fofa Ela está feliz Eu estaria feliz desse jeito Se fosse o nome do meu melhor favorito Agora Se o nome dela Traduzido em inglês É Marvel Não sei Pode ser só a Marvel Dando o seu jeito folgado De fazer isso É, porque Eu não sei se nos quadrinhos Vem também, não Mas, enfim Eu vou aceitar O que eles me deram Tá bom, Marvel? De vez em quando A gente aceita O que vocês fazem pra gente De vez em quando Como agora também A gente critica Porque teve umas cagadas aí Que, pelo amor de Deus É Concluindo Eu acredito que Miss Marvel Podia ser mais Mas não foi Sabe o que eu fiquei Sabe o que me deu Seu final Poderia ser um filme Facilmente Facilmente poderia ser um filme Eu acho que algumas séries Da Marvel Estão tendo esse problema Algumas podem Algumas outras não Produções da Disney na real Porque envolve Star Wars também Mas Miss Marvel agora Tipo Principalmente que a maioria dos episódios Teve meia hora Você junta todos eles Dá três horas de filme Se você corta As bosta Duas horas e meia Duas horas e vinte Um filme bacana Divertido Se fosse dirigido por esses caras ainda E eles vão dirigir Batgirl Então tipo assim Se um filme todo Vai ser dirigido por eles Hype Confio Entendeu? Pelo que eles fizeram Eu confio neles Agora Com Não sendo os roteiristas De Miss Marvel Mas enfim Não sei Eu só tô falando Tipo em relação A direção Acho que se fosse um filme Dirigido por eles Um filme todo Porque aí vai estar tudo Estaria tudo bem Coladinho Acho que umas coisas Lógico Não seriam Conseguiram ser tão bem desenvolvidas Quanto numa série Mas se na série Eles não desenvolveram Então Tipo eu não digo Nem só em relação A Aos vilões Ou algo do tipo Mas também por exemplo O lance da crítica mesmo Você vê Eu senti Que esse episódio Ele quis dar uma crítica Em relação ao Ao preconceito Dos brancos americanos Contra Paquistaneses Muçulmanos Tipo naquela cena Toda polícia Contra Um muçulmano Entendeu? Tipo tem essa Vibe Tanto que ele sente isso Ele fala pra Miss Marvel Eles nunca vão apoiar a gente Eles nunca vão estar do nosso lado Então tem essa crítica Mas você não teve episódios Desenvolvendo isso Você teve episódios Desenvolvendo isso Com Bem no começo Bem no começo E tipo A Nakia sentia isso mais A gente não viu em nenhum momento Esse moleque sentindo esse preconceito Entendeu? Então Ficou É Teria A gente teria sentido mais Que foi o que eu falei No episódio anterior Se eles tivessem Desenvolvido mais O controle de danos Como algo principal Nos seis episódios E não ter feito A mãe do moleque Ser a vilã E até que eu Curti o desenvolvimento dele No quesito De ele não virar vilão Tipo Tem uma vibe De que ele poderia ser o vilão Sabe Do jeito que o episódio foi Chegando pro final Ele dá um ar de que Ele pode virar vilão Mas ele não é do mal Ele só tá se defendendo Por conta de que Eles tão atacando ele Então Ele começa a ficar com raiva Aí na pensão Que a mãe morreu Então tipo É tudo ali no quesito Da emoção A Miss Marvel vai calmar ele E fala assim Mano Calma lá Vou te levar pro lugar Eles vão cuidar de você E vão te ajudar Com seus poderes Legal Bacana Acho show de bola Pro desenvolvimento Acho que não fica um negócio Tão também Básico Sabe Nossa Vai virar vilão Vai derrotar ele E acabou E ia ficar até Mal desenvolvido Então acho que Combinou mais Esse final Com que a gente tinha visto Do personagem E dos outros personagens Enfim Gostaria muito De uma segunda temporada Contando que ela fosse Bem desenvolvida E bem feita Mas Bem feita Se fossem os diretores Bem feita Mas Vocês me entenderam Mas não sei Eu acho que eu prefiro Ver em filme Eu preferia muito Ver em filme Eu acho que em filme Funciona muito mais Tipo Eu sinto Que O próximo filme O próximo filme não O filme The Marvel Eu acho que em um filme Funciona muito mais Porque aí você vai ter Os núcleos E aí eu acho que vai ser Legal de ver isso Tipo assim O filme vai começar Apresentando Então ele vai pensar Como é que tá A Bruce Larson Como é que tá A Monica Rambeau Como é que tá A Miss Marvel Aí Se você viu A Miss Marvel Se você esquece Os problemas da série No quesito Roteiro de desenvolvimento E você só pensa No amor e carinho Que você criou pelos personagens Que é isso que faria Por mim Eu recomendar pra alguém Tipo Mano Os personagens Eu acho que Na hora que chegar Em The Marvel Tipo Putz Aquecendo o coração Ver todo mundo O Bruno A Laquia Porque a série Pelo menos Ela conseguiu isso Entre tudo Ela conseguiu fazer você Gostar dos personagens E Se atençoar a eles Por assim dizer Então eu acho que Isso vai funcionar muito No filme Tipo Seja no começo Ou no final do filme A Miss Marvel Tipo Consigo imaginar muito No final do The Marvel A Miss Marvel resolveu O Bruno com a Carol Danvers E ela sentindo o Bruno Mano Eu trabalhei com a Capitã Marvel E o Bruno Ela quer Entendeu E você só vai ter Essa sensação Se você tiver visto A série Miss Marvel Então acho que É por isso que vale a pena Mas aí Na continuidade Não sei como é Que eles fariam Até porque Até agora Não tem nenhuma série Da Marvel confirmada Mas por exemplo Falcão de Zona Invernal Acabou E aí foi confirmado Capitão América E Zona Invernal Então Eu consigo ver Né Dá pra ver alguma coisa Aí Entendeu Eu só gostaria De ver mais eles Imagina a mãe dela Conhecendo a Carol Danvers Seria uma cena Que eu pagaria Pra ver É Eu acho que seria interessante Se os pais já estão Tendo essa reação Com a própria filha Seria legal ver a Carol Danvers Até porque eles só viram Ela no quarto Então é tipo uma Uma artista Uma cantora Uma atriz Assim Pra ele Chegar lá Segunda que é vingadora Respeita Então Tem isso Mas enfim Cara Foi um misto de emoções Essa série pra mim Horas felizes Horas tristes Mas No geral Acho que como fã Da Kamala Pela essência Eu tô satisfeito Poderes Eu tô nos meus poréns Mas Sei lá Como eles estão deixando Bem aberto De que talvez Possa ainda ter Alguma coisa Bem fiel aos quadrinhos Eu pago pra ver Entendeu Eu tô Quero ver Marvels Quero muito ver Marvels Acho que é um dos filmes Eu tô mais interessado Em ver agora Marvels Graças a Miss Marvel Assim Eu só acabo Porque tá Marvel Eu acho que eu tô mais Pela Mônica Pela Mônica Rambô Interessante Acho que Não sei É muito interessante Acho que De todo o público A Mônica Rambô Talvez seja A menos Que a galera Talvez esteja Só porque Gostou Porque Vandavid conseguiu Fazer você gostar dela É Porque senão Eu não conheceria ela É não Não Tipo Só por isso mesmo Porque Porque acho que Todo mundo Talvez seja mais Pra Marvels Porque vai ter Capitã Marvel E Miss Marvel Tipo Que são as mais famosas A Mônica Rambô Tadinha Mas a Mônica Rambô Teve seu momento Numa época dos Codinhos É que Atualmente Os mais famosos São as As outras duas E que é Um motivo deles Fazerem o filme Mas enfim Acho que vai ficar legal O entrosamento Entre todas elas Acho que talvez seja Também Acho que até isso No filme do The Marvels Talvez ele continue Do Miss Marvel Tipo assim Se tiver uma falha Na direção De um roteiro O que vai fazer Tudo funcionar E ficar legal Vai ser o entrosamento Entre as três Personas que já estão Estabelecidas No universo Marvel Aí Quero ver isso Eu acho que vai ficar Muito genuína A Carol Dabers Com a Kamala Sim Por conta que a atriz Realmente gosta muito Da Bill Larson Sim E eu vi as duas Já tipo Elas se encontrando Pessoalmente E eu tô tipo Elas estão muito Felizes de ter Eu isso Entrosamente Então E é um negócio Importante pra quem Gosta da Capitão Marvel Da Capitão Marvel Por aí vai Então acho que vai ficar Bem legal isso E Enfim Falei tudo o que eu tinha Pra falar Em relação aos Poréns Contras Pontos positivos Pontos negativos Teve seus problemas Teve suas coisas Mas enfim Eu revejo Com a mamãe No favor Revejo Revejo Tranquilo Caverna da Lua Fica pra você Tá bom Eu deixo essa Tem algo Para dizer Não Finalizou Falei tudo Então galera Ana Tá afim de ver Shihuk Alô Do nada Quer dizer Eu vou ver Em algum momento Mas acompanhar Então você acha Você Não Porque aí eu já Já deixo aqui Claro pra eles Assim Que é mais É mais fácil Melhor Reagir Assim Ah vou fazer aquela coisa Esperar sair tudo Aí eu assisto De uma vez No máximo Talvez você veja É Tudo de uma vez Eu ia falar É Tá Porque aí você pode terminar Eu espero você terminar Aí você só grava um vídeo De cinco minutos Tipo assim O que você achou De Shihuk Aí você fala Os dez Vila na cabeça É isso É isso Porque depois dessas duas séries Cara Nem eu sei se eu tô animado Mas eu acho que dá pra Dá pra dar um divertimento Aí né Dependendo O entretenimento de vocês É Deixa aí eu ser o entretenimento De vocês né Pra crítico Comprar Pôs Regativos Mas enfim galera Fica aí As nossas queridas opiniões Ana Luisa retorna No último episódio De Shihuk Ou Em qualquer outra coisa Que ela quiser aparecer Talvez num filme E A gente se vê Num próximo episódio Numa próxima série da Marvel Em outras séries também Que tem vídeo aqui no canal Que vocês curtam A Ana tá nos vídeos De Stranger Things também Não nos dois últimos Mas tá no sétimo No quarto Que a galera Uh E Deixa aí nos comentários O que vocês acharam De Miss Marvel como um todo Da série como um todo Do último episódio Que pontos vocês concordam Eu discordo Do que no geral Eu comentei aqui E do que a Ana também O que vocês concordam Que a Ana disse Que vocês concordam Que eu disse Você tá falando muito Meu nome cara E que vocês discordam também A Ana não Aparentemente gosta muito Do nome dela Mas aceitem isso Então você que Ana Você que Ana Ana E a gente se vê Num próximo episódio Beleza galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau